Duas pessoas foram baleadas dentro de casa no bairro Turmalina, em Governador Valadares. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo. De acordo com o boletim de ocorrências, uma das vítimas contou que quatro homens encapuzados arrombaram o portão e a porta da sala, invadiram a residência e efetuaram vários disparos de armas de fogo. O morador de 38 anos foi atingido na cabeça e no ombro. Uma adolescente de 16 anos, que também estava na casa, foi baleada na perna. O homem foi socorrido para o hospital municipal. Uma das vítimas contou que o caso pode ter ligação com o tráfico de drogas naquela região. Os militares recolheram, então, vários cartuchos deflagrados dentro da residência. O caso segue sendo apurado, né? Qualquer novidade desse caso a gente atualiza aqui. Que coisa, hein? É pra todo lado, né?